Monta você, monta você Eu dei a voz dele Tá lá também, tô lá também Eu mato quase quase Ele já tá do meu lado Ele já tá do meu lado Vamos A cafeteria Tira a cara que é nice A gente tem 2, eu te vou Spike plantado Last player standing A gente tem dois Já tá do meu lado O que? Um xix O que é que o que foi? Ataqueiros ganhou. Oh meu Deus Eu encontrei minha arma, cara xiii E um dash Onde é o bambi? Não bambi, não bambi. Niiice. Onde é o bambi? Acordei. Acordei. Mais um, mais um. Jesus Christ. Tô todo. Tô todo. Tô todo. Mef. Vou pangar, vou pangar. Tirou? Vai... Tem que tirar isso aí. Nossa, eu que tomei velho. Peguei tempo de ver. Oh. Massa. Hummm. Boa noite. Um balança muito boa. Um balança muito boa. Muito alista. Armando muito. Arraninha resta. Jogarão. Abreu. Não. Não é uma... Cripe. Estou matando You. O que é isso? Entrou Entrou Patinenta os dois Como é o café da minha mãe? Um inimigo remaining Spike down Um monstro Pegou Buzar Um inimigo remaining Da bomba e da bomba Ou Eu 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?